Vamos lá, meus amigos e minhas amigas, vamos lá, né? Vamos fazer aqui neste vídeo aqui, na verdade, uma anatomia de um escândalo, né? Vamos analisar aqui uma situação que na verdade é a anatomia de um grande escândalo. É porque eu não sou idiota, você também não é idiota. Alguma coisa está acontecendo com o Bahia. Não propriamente com o Bahia, né? Mas com essa relação do Grupo Cítico com o Bahia. E eu estou me referindo à possível contratação, né? À intenção de contratar os agrotites do Fortaleza. Já fiz um vídeo anterior aqui, falando que é um jogador interessante sim, em alguns aspectos, para a equipe do Bahia. É um jogador que pode dotar de experiência essa zaga aí, do tricolor da Boa Terra. É um jogador que tem ali um bom posicionamento, enfim. É um jogador interessante. O Cítico, sem dúvida alguma, já fiz um vídeo falando disso. Falei até que se saísse do Fortaleza, não seria bom para o Fortaleza neste momento. Falei até que se chegasse ao Bahia, seria interessante para o Bahia neste momento. Sim, de fato, seria interessante para o Bahia. No sentido que entregaria experiência. Essa experiência também poderia empoderar outros jogadores ao lado dele, outros zagueiros, né? Ok? Então, até aí tudo bem. Agora, o fato é, quando a gente olha para a situação da possível contratação, a gente percebe que se trata de 8 milhões. 8 milhões pelo Tite virou escândalo. E virou também falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara de muita gente aí no Bahia. Gente da associação, beritã de seus blue caps, né? E também o pessoal do CIT. Josa, me fala quem é mais responsável e quem é mais culpado. É evidentemente que é o Grupo CIT. É evidentemente que é o Grupo CIT. Vamos analisar aqui, calmamente, para vermos aqui o que está acontecendo ainda. O que possivelmente está acontecendo, né? Mas por que eu estou tão espantado assim com essa situação, fazendo um vídeo aqui, inclusive, indo um pouco ao contrário, no caminho contrário àquele que eu apontei no primeiro vídeo, em que eu falei que o Tite seria interessante. Ele continua sendo interessante. Só que tudo é muito relativo. Não é possível que um Grupo CIT queira pagar 8 milhões para um jogador desse, quando pode perfeitamente contratar outros zagueiros. É isso? Então, se pode contratar outros zagueiros, o que está acontecendo com o Grupo CIT? Cadê o tal do scout do Grupo CIT? Que não consegue encontrar jogadores interessantes e precisa ir atrás de um jogador de 35 anos de idade? Está certo, o gênero é deles. Que se explodam. A questão, gente, né? É que quando houver cobrança em relação a reforços e tal, vão jogar o Tite na cara da torcida. Aí, está vendo? A gente fez contratações. Olha os valores que nós gastamos aqui para reforçar a equipe. É isso que vai acontecer. Por este valor, dá para buscar zagueiros interessantes na América do Sul. Um, dois, dá para buscar dois, três zagueiros, inclusive. O Fortaleza corre um risco positivo para o Leandro Pissi, negativo, no caso, para o tricolor da Boa Terra, de contratar o Bernardo Chapo. Se é para buscar um jogador canhoto, um zagueiro canhoto, de qualidade no lançamento, inclusive na antecipação bem mais, bem melhor do que o Tite, busca o Chapo. Será que eles vão encontrar? Ninguém conhece o Bernardo Chapo, por exemplo. Foi uma temporada espetacular na Série B, né? O Bahia esteve na Série B. Ninguém viu o Bernardo Chapo jogando. Por exemplo, o Bernardo Chapo... Podem ser muitos outros, gente. Podem ser outros zagueiros. A questão é, quando a gente está falando em valores de 8 milhões, se realmente essa contratação foi efetivada, é uma vergonha. É uma vergonha. Porque mostra que tem muita coisa errada acontecendo nessa relação aí do Bahia com o Grupo City. Vamos lá. Por 8 milhões, um jogador de 35 anos, gente. 35 anos, 8 milhões. E que mundo a gente está? Em que mundo vivemos? Que um clube brasileiro vai contratar um zagueiro de 35 anos? É isso mesmo. E que o máximo que pode entregar para a equipe aí é realmente experiência. Pode, evidentemente, entregar também outras qualidades, como, por exemplo, o lançamento. A saída com ele tem uma certa qualidade ali, sim. Qualifica realmente a saída. É o jogador da bola de segurança nessa saída quando tem muita pressão sobre a bola. Ele consegue levar a bola desse setor com bons passos à frente em profundidade. Até aí tudo bem. Agora, rigorosamente, rigorosamente, o Tite sequer é um jogador apropriado para o modelo de jogo do Renato Paiva. Pode ser que o técnico português não fique no bairro por muito tempo. Mas não podemos, na verdade, nos basearmos nisso. Ele pode perfeitamente ficar até o final da temporada. A gente não sabe até onde vai ter o Moseu, por exemplo, no Grupo City, caso o Renato Paiva continue a errar, por exemplo. Porque nos últimos dois jogos, evidentemente, que teve aí alguns acertos estágicos na equipe e tal. Evidentemente, contra equipes fragilizadas tecnicamente, mas houve acertos. A gente precisa aqui apontá-los, sim. E se ele errar? E se ele continuar errando? E se ele não for o técnico? O Grupo City insistir com ele. Isso é muito possível. Agora, se ele não insistir? E se ele sair? Mas, enfim, o fato é que, enquanto ele for o técnico do Bahia, a maneira como o Bahia joga, e vamos lá, é muito provável que o City vá atrás de um outro técnico, caso saiba o Renato Paiva, que seja parecido. Também de uma linha ofensiva. e que também vai puxar essa zaga para o meio de campo. A zaga vai jogar sempre lá no alto, gente. Então, o City é um zagueiro pouco apropriado para esse tipo de jogo. Porque ele tem, embora ele tenha um lançamento interessante, ele tenha uma saída de bola interessante, embora ele saiba se posicionar muito bem, é um zagueiro que é muito lento. E cada vez está mais lento. Nessa temporada, inclusive, ele tem se notabilizado pelo posicionamento. Está muito bem, inclusive, digamos, está muito bem. Mas o Fortaleza não tem jogado necessariamente trabalhando ali no campo de defesa dos seus adversários. Ou quando isso acontece, os seus adversários não colocam problemas para o Fortaleza porque são muito fragilizados tecnicamente. O City não foi propriamente muito testado nessa temporada ainda. Mas, enfim, está bem neste começo de 2023. Agora, não é um jogador tão apropriado para essa linha alta defensiva aí do Bahia. Então, tem esse problema aí, esse efeito colateral que atenuaria um pouco com a qualidade na saída de jogo e também não passa em profundidade. E, além disso, o jogador tem 35 anos e cada vez mais pode jogar menos do que está jogando. Por que não busca um outro jogador no mercado? Qual é a lógica disso? Quem é que está errado nisso aí? Vamos lá. Quem é que está errado nessa história aí? Todo mundo. Todo mundo. Beritano e os seus amiguinhos ali da associação, Vitor Ferraz, muito errados e muito mais errados do que eles. O Cadu, que é um bebê, parece que ele não sabe nada, parece que ele não sabe onde está, inclusive. Não entende nada do que está acontecendo, absolutamente nada. Não tem a menor competência, gente. Se tivesse, barraria essas contratações, esses nomes do Bahia. Se tivesse competência, teria gasto o dinheiro que gastou contratando melhores jogadores. Não tem competência. Não tem. E essa possível contratação do Tite, novamente, mostra, simboliza de novo aí, a incompetência desse dirigente aí ligado ao Grupo City. Não tem competência. Né? E evidentemente, vamos lá. Se o Belintani e o Ferraz estão aí por trás dessas contratações, é um absurdo o Grupo City. Olha só, o Grupo City, entendeu? Estamos aqui, na verdade, adquirindo um clube no Brasil, que o clube foi levado aí, na verdade, a bancarrota, ao precipício, sobretudo por alguns dirigentes, Porque não é possível que eles não tenham estudado a situação, né? Eles foram levados ao precipício por esses dirigentes que estão aí, principalmente. E eles vão mandar, eles vão ter poder ainda nessa gestão, a ponto de que eles vão indicar as contratações, eles vão, na verdade, enfim, encontrar os bons perfis para serem contratados. Se realmente isso está acontecendo, olha, meus amigos, a gente pode começar a desconfiar que o Grupo City é uma grande M, né? É aquela coisa que você fala para o seu fininho lá de dois anos, três anos, vai no banheiro fazer o dois, né? O Grupo City está fazendo o dois o tempo inteiro, né? Isso é o principal representante aqui, que cuidaria em tese das contratações o tempo inteiro está fazendo o dois. Ó, meu irmão, vamos trabalhar, né? Está com problema, está com diarreia, vai para o hospital, meu irmão. Vai se cuidar. Para de fazer o dois no Bahia. Hã? Porque está demais esse negócio aí. Que história é essa? Como pode, como é possível pagar um valor tão alto no exagrante de 35 anos? Quando há tantas opções no mercado, que história é essa? É muita incompetência. É muita gente fazendo dois, né? Aí no Bahia, tanto o pessoal da associação como também o pessoal do Grupo City. Não é possível um negócio desse. Por oito milhões não vale. é demais. E oito milhões, se realmente essa contratação for feita, mostra mais uma vez que o Grupo City realmente não entende nada de futebol, ao contrário do que muita gente pensava. Entende nada. Ou, o que é pior, né? Realmente está delegando para pessoas, né? O que também mostra a incompetência de gente do grupo. Pessoas que não têm capacidade para isso. Agora, o principal disso, ou eles não manjam absolutamente nada de futebol, absolutamente nada, ou olhar que eles direcionam para o Esporte Clube Bahia ainda é olhar muito depreciativo. É olhar que não consegue enxergar e encontrar o Bahia. É olhar que não consegue ter o dimensionamento do que é o bicampeão brasileiro. Não consegue ter o entendimento realmente do que é o Esporte Clube Bahia, sua torcida, fanática, é o que simboliza o Bahia para o futebol. Baiano, nordestino e brasileiro no geral. Não tem esse entendimento. Ou o pessoal do sítio não entende nada de futebol ou realmente esse problema de olhar para o Bahia de forma equivocada ainda continua presente aí nessa relação até agora muito ruim, gente, entre o Grupo City e o Esporte Clube Bahia. Esperemos que ou desista dessa contratação de 8 milhões e busque outros zagueiros no mercado ou então que realmente mostre um pouco aí o seu valor para onde a gente vai pagar esse valor aqui. 3 milhões, 4 milhões, 2 milhões, se der, ok, se não quiser, tudo bem. É isso. Por quê? Porque no mundo existem outras opções. O problema, vocês não estão entendendo, quando eu falo que está demais os 8 milhões, é porque os caras entendem que não tem opções. Isso é uma violência, gente. Isso é uma cretinice. Isso é cretinice. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode achar que vale pagar 8 milhões no zagueiro de 35 anos e que não é tão apropriado assim para a forma como a equipe joga? Como pode pagar esse valor se há outras opções, tanto no mercado brasileiro como sul-americano? E se realmente vai fazer esse pagamento desse valor, é porque não consegue ver essas opções. E se isso é verdade, estamos falando de um futebol que não tem nada de profissional, gente. A gente está falando do futebol dos tempos antigos, da década de 90, década de 80, de dirigentes com a cabeça voltada para os anos 80, os anos 90. Como é a cabeça, por exemplo, do seu Brinitani? É um absurdo um negócio desse. É um absurdo. Ou esse grupo entende o que é o Bahia e cria com o Bahia uma relação muito boa para o futebol brasileiro e também para eles, não gênero? Para eles? Ou então, meu amigo, esse negócio aí, olha, vou contar para vocês, hein? Não vai ficar muito bom, não, hein? Não vai dar bom, não, tá? Por gentileza, deixa o like aqui e por gentileza, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, tá bom? Muito obrigado.